Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Itamar do Fusca 77. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns Fuscas que estão sendo vendidos na internet. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles, ok? Pessoal, antes eu gostaria de pedir para você, que ainda não é um inscrito do nosso canal, que se inscreva, ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos nossos próximos vídeos, ok? Dá essa força aí. E se você gostar deste vídeo aqui, deixe seu like também para estar nos fortalecendo. Vale lembrar pessoal, que eu não sou o dono destes carros, então todo cuidado é pouco ao negociar um carro que está sendo vendido na internet. Nunca depositem dinheiro adiantado, sempre confiram a documentação junto ao órgão competente e sempre avalie bem o local onde o carro está disponível para visitas, ok? Então, dados os recados, bora para o vídeo. E aqui nós temos um Fusquinha 1300 do ano de 1983. O proprietário não colocou qual é a cor do veículo, mas aparentemente é o bege Jamaica. Não dá para cravar, mas aparentemente é esta a cor. Este carro, vocês vão ver que ele possui itens interessantes que o caracterizam como sendo um Fusca 1300 L. Só que no ano de 1983, o Fusca 1300 L, para muitos especialistas em Fuscas, ele não existe. Ou seja, ele deixou de ser fabricado, ele deixou de ser fabricado em 1982. Só que na web aí, existem Fuscas 1300 L do ano de 1983 sendo mostrados. É lógico que são poucos, poucas unidades fabricadas, mas tudo leva a crer que em 1983 ainda se fabricou o Fusca 1300 L, ou seja, a versão luxo. E este carro, este Fusca, que eu vou mostrar agora, ele tem todas as características do Fusca 1300 L. Vocês vão ver aí que os bancos, o painel, dentre outros itens, são do Fusca 1300 L, ok? Nesta imagem, a gente pode visualizar que a frente do carro está bem interessante, bem alinhada. A gente observa aí que a pintura está conservada. Pelo menos pela foto, a gente não vê nenhum queimado, nenhum descascado. A gente observa que ele possui ali o friso na borracha do vidro, preservado. O retrovisor é o original. A gente vê ali que os aros dos faróis, eles estão na cor preta. No caso aí, o original seria cromado. A gente observa que a alça que puxa ali o capu, né, para abrir o capu, está correto. No ano de 1983, já saía preto. A gente vê que o para-choque está conservado, o original. Este friso no meio do capu, ele não saía mais no Fusca 83, independente se era o Fusca mais luxuoso ou não. Então, neste caso aí, ele foi colocado após ter saído da concessionária. Agora a gente pode visualizar a traseira do veículo, aparentemente também alinhada, original, ok? A gente vê ali que ele possui o friso na borracha do vidro traseiro. A tampa do motor ali está ok, bem alinhada, conservada. A gente vê que falta ali, né, o emblema escrito Fusca, que saía nos carros do ano de 1983. E aqui a gente pode visualizar a lateral direita do Fusquinha. A gente observa ali a maçaneta da porta, né, na cor preta, original para este ano. A gente observa que o estribo não é mais original. O original seria aquele preto emborrachado com o friso cromado na sua lateral. Aqui nós temos uma imagem da lateral esquerda do veículo, assim como a lateral direita. A lateral esquerda também está bem alinhada, conservada. A gente observa que as rodas são as originais, as rodas Aro 15, aquelas com 20 entradas de ar. Pessoal, aqui nós temos a única foto da interna deste Fusca, ok? E é aqui que a gente vê muitas características do Fusca 1300L. Eu andei dando a pesquisada, né, então eu vi que existem Fuscas 1300L do ano de 1983. São raros. Foram fabricadas poucas unidades, mas eles existem, ok? E eles possuem justamente essas características. Possuem bancos do Gol, né, daquele mesmo ano. Bancos em tecido. Possuem o fundo do painel preto, ou seja, possui aquela capa preta, porque o Fusca 1300L deste ano, de 83, o 1300L normal, ele possui somente o painel de instrumentos ali e o porta-luvas na cor preta, o resto é na lata. Já o 1300L, não. Ele possui aquele fundo preto. E o chão também não é o carrapatinho. O forro do chão é o carpete, ok? Igual este aqui, beleza, pessoal? Por isso que eu tenho uma suspeita que este Fusca aqui, ele não foi adaptado. Ele é o Fusca 8313L, ou seja, uma versão até bem rara. E aqui nós temos uma imagem do motor do Fusquinha, aparentemente muito bem conservado. A gente vê aí que o dono, ele é bem zeloso. Então, pessoal, eu achei este carro muito interessante, mas é lógico que tem que ser feita uma análise presencial, né, para saber se a estrutura do carro está filé. Bom, eu deixei na descrição deste vídeo o link que leva até este anúncio, e lá vocês poderão encontrar o contato do vendedor. Este carro, ele se encontra na cidade do Rio de Janeiro, e o proprietário está pedindo a quantia de R$ 12.500. E aqui nós temos um outro Fusquinha 1300L, só que agora é do ano de 1982. Um Fusquinha muito bonito, por sinal, pessoal. Este carro, ele possui, se eu não me engano, a cor bege palha. O proprietário não coloca qual é a cor, mas tudo indica que seja o bege palha, ok? Bom, nesta imagem, a gente pode visualizar que a frente do carro está muito alinhada, o carro está muito bonito, a gente vê ali que a pintura está até brilhando. Ele possui o seu retrovisor original, ele ainda possui aquele friso cromado na borracha do vidro, né, do para-brisas, os faróis são os originais, os piscas, o para-choque está bastante preservado. O carro possui o friso no meio do capu, condizente com esta versão, né, 1300L do ano de 1982. E aqui a gente pode visualizar a lateral esquerda do veículo, a gente vê que aparentemente está alinhada, a gente não observa nenhuma avaria. O carro, pela foto, ele está muito bonito. E nessa imagem, a gente pode ver um pouco da traseira do veículo e também da sua lateral esquerda. Eu aproveito para dizer aqui que o carro possui as suas rodas originais, as rodas Aro 15 com 20 entradas de ar. Possui também o seu estribo original com aquele friso cromado na sua lateral. E aqui nós temos uma foto da lateral direita do veículo. Aparentemente também o carro está muito bonito. A gente pode visualizar que a traseira do veículo está bastante original. O carro possui o friso na borracha do vidro traseiro preservado. Aqui nós temos uma imagem da interna do veículo, onde a gente pode visualizar aí que os bancos são os originais. Eles estão até com um revestimento original também. A gente observa ali que o volante é o original para este ano e modelo. A gente não tem foto do painel, infelizmente. O forro do chão aparentemente é o carrapatinho, está ok. O único item aí que não está original, no caso, é o forro da porta do passageiro. Creio também que o forro da porta do motorista segue a mesma linha. Este forro aí é do Fusca mais antigo, do Fusca da década de 70. Aqui nós temos uma imagem do banco traseiro também original. E da mesma forma que eu falei do forro da porta do passageiro, este forro aí da lateral traseira também não é o original para este ano modelo. O original, né, ele é um pouco diferente. Este aí é o forro, se eu não me engano, que saiu no Fusca, ou melhor, nos Fuscas da década de 70. Bom, pessoal, como a gente pôde observar nas fotos, é um Fusca muito bonito. Um Fusca bastante conservado, mas, né, é lógico, a gente está fazendo uma análise por fotos. Teria que ir no local para fazer uma análise mesmo da estrutura do veículo, para saber se ele está bom, ok. Este carro, ele se encontra no município de Curitiba, Paraná, e o proprietário está pedindo a quantia de R$ 15.590, ok. Eu deixei na descrição deste vídeo o link que leva até este anúncio, e lá vocês poderão encontrar o contato do vendedor, beleza, pessoal. E aqui nós temos um Fusquinha versão Standard do ano de 1975. O carro possui a cor vermelho rubi, e segundo o proprietário, o carro, ele já possui ignição eletrônica e alternador. O proprietário fala também que a bateria é nova, o carro possui som retrô, com Bluetooth e USB. Todos os vidros são originais VW. O carro está funcionando perfeitamente. O interior também está com os bancos todos, né, com revestimentos novos. O carro possui apenas detalhes na pintura e no assoalho, mas o motor, né, foi revisado há um mês. O estepe é novo, e segundo o proprietário aqui, ele sempre utiliza gasolina aditivada. Segundo ele, isso é uma vantagem. Bom, aqui a gente pode visualizar a lateral esquerda do veículo, e também um pouco da sua frente. Não dá para ver muita coisa, mas aparentemente a pintura está bonita. O carro ali, dá para a gente ver que o para-choque, né, é o original. A gente observa ali que aparentemente ele está com o friso na borracha do para-brisas preservado. Bom, a gente vê que as rodas são as originais, ok? As rodas Aro 15, 20 entradas de ar. Porém, ele está com essas calotinhas. E essas calotinhas, elas saiam no fuscão, no fuscão 1500. Mas essas rodas vinham com aquelas garrinhas para receber essas calotas como acessórios, ok? Ou seja, não saiam de fábrica com fusquinha. Elas eram compradas como acessórios. Aqui nós temos uma imagem da lateral esquerda do veículo e também da sua traseira, aparentemente conservado. A traseira ali, a gente vê que a lanterna é a original palestiano modelo, aquela toda vermelhinha. O para-choque está bem conservado. A gente vê que o carro possui um retrovisor ali, que não é o original, mas é um retrovisor bonito. É, cromado, é um acessório de época também. E o carro ficou muito bacana com ele, na minha opinião. Agora a gente vê uma imagem aí da lateral esquerda, só que em um outro ângulo, um pouco mais de perto. A gente observa que aparentemente o carro está alinhado, o capu ali. A gente vê que ele está bem certinho com a carroceria do veículo. Aqui uma foto que a gente observa o alinhamento do carro e também a beleza da pintura. Ela está bem novinha. A gente não vê aí, pelo menos na foto, nenhum descascado, nenhum podre. E aqui uma imagem que mostra que o Fusquinha possui aquele friso na borracha do vidro lateral. Bem, mostra ali que o vidro é o original, com o logo da Volkswagen ali. Nesta imagem a gente pode ver que o carro é muito bem cuidado pelo dono. A gente vê que mesmo estando em uma garagem coberta, o proprietário coloca ali aquela capa para não deixar que o carro seja submetido a poeiras ou alguma outra sujeira. E aqui a gente pode ver uma foto do painel do veículo e a gente vê o quanto o carro está conservado. O painel está bem novinho, todo original. A gente observa que o volante é o original, o tipo bumerangue, está muito conservado. A gente vê que o carro possui o forro original no chão, o carrapatinho. É aparentemente impecável, pelo menos assim, analisando pela foto. E aqui nós temos uma imagem dos bancos do Fusquinha. São os bancos originais. A forração não é a original, mas ela está condizente, está no padrão Fusquinha. Então está ok. A gente vê ali que ele possui o cinzeiro ainda, preservado naquela parte ali de trás. O forro também ali é o original, bacaninha demais. E aqui nós temos uma imagem do motor, ok? Onde a gente pode ver ali o alternador, já no lugar do dínamo. E também a ignição eletrônica. A gente vê que o cofre do motor aí está muito conservado. A gente vê que o dono realmente é uma pessoa muito zelosa. E a gente vê também o porta-malas muito bem cuidado, conservado. Bom pessoal, este carro me chamou muita atenção. Assim como o anterior, o Fusquinha anterior também me chamou a atenção. Mas como eu digo, são carros que a gente faz análise por fotos. Para a gente saber a real situação, é só indo no local mesmo para fazer aquela análise minuciosa. Mas aparentemente os carros estão bonitos e os valores também estão atrativos. Este veículo que eu mostrei, este vermelho, ele está custando R$17.500. E eu deixei na descrição deste vídeo, o link que leva até este anúncio. E lá vocês poderão encontrar o contato do vendedor. Este carro, ele se encontra no município de Jaguaruna, em Santa Catarina. Galera, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like para estar nos fortalecendo, nos ajudando, ok? E se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, dê essa força, ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos nossos próximos vídeos. Desde já, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus!